Foi espancado durante uma tentativa de assalto ontem, lá no bairro do Cuiá, aqui em João Pessoa. Veja o que disse o condutor do SAMU, que atendeu a ocorrência. 12h41, a tela do play. Foi pau, viu? Fomos acionados através da central 192, para o bairro do Cuiá. Chegando lá, foi contratado uma pessoa de 24 anos de idade, vítima de agressão física. Fizemos todo o procedimento, colocamos na diretora e torcemos aqui para o hospital de trauma, onde está sendo atendido, nesse exato momento, pela equipe médica. A informação que ele tem é que tentaram assaltar ele, né? A informação que ele estava contando. Tentaram assaltar ele. Tinha muitos populares lá no local, mas a informação que a gente teve somente foi que tentaram assaltar ele. A gente não sabe mais informações sobre a questão do motivo, né? Que foi ocasionada essa agressão dele. O que houve com ele na realidade? O estado dele? O estado dele, assim, ele está todo escoriado, né? Ele está todo, né? Várias fraturas, né? Muitas fraturas. Poli-traumatizadas, né? Aí a gente fez o primeiro atendimento e também foi só de trauma, que hora, onde ele está sendo atendido. Eita, o Verinho perguntou como é que está lá o... como é que está o estado de saúde. O rapaz está meio desorganizado, né? Eita, já foi espancado durante uma tentativa de assalto. Olha aí, ó. Agora há pouco um comerciante, a gente registrava aqui, sofreu três papoco, está no hospital agora entre a vida e a morte. Um comerciante tentou fugir de um assalto. Me dá a imagem ali? Está todo desorganizado. Aí o Verinho, nosso repórter cinematográfico, perguntou quando estou do SAMU. E como é que está a vítima? Rapaz, a vítima está meio escorando, né? Está meio desorganizada aí. Eita, Jesus. Olha aí, ó. O jovem foi espancado durante tentativa de assalto no Cuiar. Se não entregar o bem, tem que entregar o bem quando for assaltado educadamente. Tem que dizer, não, senhor, tudo bem. Não, não se preocupe, eu vou entregar o celular, a bateria está carregada. É, a bateria está carregada. Ó, de acordo com a assessoria do assalto de emergência de trauma, a vítima passou por procedimentos médicos de urgência e já recebeu alta. Graças a Deus. Chegou aí, por essa imagem aí, eu pensei que ele estava até desacordado aí. 12h43 agora. Cacau, você conhece o vereador que a água levou, né?